Pois é, o Roberto Freire, presidente nacional do PPS, vai estar nesta sexta-feira em Fortaleza. É que tem festa nesta sexta-feira da posse da nova cúpula do PPS. Quem vai assumir é o empresário panificador Alexandre Pereira. Portanto, salgadinho não vai faltar. Mas o PPS vai contar também com a presença nesta festa de Moroni Big Torgon, presidente do DEM. É que o DEM está com o PPS e com o PSTB nacionalmente em torno da candidatura de José Serra, governador de São Paulo. Aliás, José Serra já disse que não vem agora, para evitar alguma interpretação de campanha antecipada. José Serra ficou para vir só em junho próximo, quando aqui daria uma palestra. Mas, Tarsir Eissat está confirmado, é do senador do PSTB. E do outro lado está confirmado também o ex-governador Lúcio Alcântara. Ou seja, nesta festa do PPS vão estar unidos Moroni, Tasso, Roberto Pereira e Lúcio Alcântara. Todo mundo no mesmo barco, comprovando que o PPS é suprapartidário. Mas, pelo visto também, uma arca de Noé, com direito a fermentar-se politicamente.